Sobre o excelente começo de campeonato goiano do volante Juninho, jogador que tem apenas 22 anos de idade, é óbvio, apenas duas partidas, titular contra o Goiânia e também diante o Atlético Goianiense, mas acabou surpreendendo bastante grande parte da torcida por conta do seu estilo de jogo, onde consegue uma boa marcação e da mesma forma chegar bem ao ataque, aquela proteção de bola muito importante de um jogador de meio de campo e que vai para cima, não é aquele volante que pega a bola, dá um giro e volta para trás, não, o Juninho tem aquela assertividade parecida por exemplo do Dieguinho, um jogador que tem a ousadia, a habilidade e a coragem ao mesmo tempo de uma bola difícil, por exemplo no meio de campo, tentar uma jogada individual, é óbvio, isso pode acabar ocasionando uma perda de bola e tudo mais, mas tanto o Juninho quanto também o Dieguinho, eu não consigo lembrar por exemplo do erro bizonho do Dieguinho ali no meio de campo, geralmente indo um pouco mais para o lado direito, para sair por exemplo com drible e tudo mais, uma jogada menos arriscada geralmente pelos lados, no meio de campo quem fazia muito isso era o Leocena, aquela boa proteção, às vezes até mesmo um estilo mais de, o torcedor falava que era uma enceradeira, de ficar enrolando muito, mas é normal, cada um tem a sua característica, lembro daquele jogo contra o Figueirense na série B, acho que foi 2018, no comecinho do ano, que o Leocena acaba errando uma bola assim no meio de campo, faz parte, esses jogadores no meio que tem essa característica, que gostam de estar com a aposta de bola, isso pode acontecer, mas estando bem fisicamente, uma boa concentração, um entrosamento dentro do time, eu vejo que essa característica para uma realidade hoje do Goiás, só tem a agregar, e o Juninho infelizmente tem um contrato curto, até mesmo o Goiás quando contratou ali o Juninho, algumas informações do Periquito Brisado, um abraço para ele, onde o Verdão vinha encontrando no mercado uma certa dificuldade para a contratação de jogadores, porque estava colocando apenas no seu contrato a duração de um ano, então muitos jogadores acabaram não se atraindo por esse tipo de proposta e apenas um ano de contrato, foi assim por exemplo com o Juninho, o Paraguai Ivan Torres, o Getúlio, o Everton lateral direito, quem mais? Vários dos contratados aí do Goiás com um contrato apenas de um ano, então o Juninho também da mesma forma. Até o momento que eu estou gravando o vídeo e ainda não consegui informação se existe algum tipo de cláusula para a renovação automática, fato é que o Juninho pertence de fato ao Goiás, não está emprestado ou algo nesse sentido, ficou livre no mercado após a sua passagem no Orlando City e no Vasco da Gama na temporada passada e agora fechando com o Goiás, acho que pode ser um nome interessante na sequência do Campeonato Goiano e também visando a Série B do Campeonato Brasileiro, um jogador que já conhece essa competição, conseguiu acesso também pelo Vasco da Gama, acho que pode sim ser uma boa alternativa e um meio de campo que pode ser bem interessante no Goiás para a Série B, como por exemplo com o Wellington ou o Edson, o Dieguinho, o Juninho e também com o Ivan Tubes. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários.